Quais as melhores opções de trabalho que o imigrante tem pra fazer, principalmente aqui na Flórida. Então se você quiser conversar um pouquinho de financeiro, da parte de opção de trabalho, como que você faz a sua vida dar certo aqui nos Estados Unidos, esse é o vídeo certo pra você, porque hoje a gente vai falar de dinheiro e as opções de trabalho que se tem aqui nos Estados Unidos. Então eu sei que você vai gostar do tema de hoje, fica comigo até o final e bora pra esse bate-papo. E se você precisa tirar o seu visto americano, seja de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece o serviço completo pra te ajudar em todas as etapas. Inclusive depois que você já estiver aqui nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá pra você, Carla Marinho aqui. Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você acabou de chegar aqui, não é inscrito ainda no canal, deixa eu te fazer um convite especial. Se inscreva que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos e você é parte desse projeto. E no vídeo de hoje a gente vai falar então do financeiro. Como que o imigrante que acabou de chegar faz a vida dele dar certo aqui nos Estados Unidos? Quais opções de trabalho que tem inicialmente? O que você poderia fazer depois de um tempo que você já se estabilizou aqui? Quais opções você pode correr atrás? Então eu sei que vai ser um vídeo importante pra você e esse é o bate-papo de hoje. Você gosta de falar de dinheiro, Nenê? Bastante, meu amigo. Posso arriscar dizer que é meu tema favorito. Tema favorito. E se acostume-se. Se você é uma pessoa que pensa em prosperar, pensa em realmente mudar o patamar da vida que você tem hoje, se acostume a falar de dinheiro. Dinheiro tem que ser algo normal no seu dia a dia. Falar de dinheiro tem que ser algo positivo. Não pode ser um tema que é só relacionado a problemas, sabe? Ou a quem tem muito dinheiro é porque tá tirando de outras pessoas. Ou se essa pessoa tem muito dinheiro é porque ela faz algo errado. Porque isso tudo te afasta, né? Essas crenças limitantes te afastam de você correr atrás de realmente de abundância, prosperidade, né? Então, a sua cabeça pra te proteger, ela não quer pensar muito em correr atrás disso, né? Ela liga muito dinheiro a algo muito envolvido aí a mau caráter, a algo que não é digno. Então, você precisa mudar a forma de pensar. A primeira coisa é estar em paz com o tema dinheiro pra que você possa correr atrás do seu aí, ser uma pessoa mais abundante e próspera também. Tendo isso alinhado, o que é que eu quero falar com você hoje nesse vídeo? O tema de hoje é falar um pouquinho mais de prosperidade, os trabalhos que tem aqui nos Estados Unidos. E hoje, se você pega pra analisar, existem trabalhos bem tradicionais, né? Que você vai ver o imigrante ocupando cada um desses cargos, né? E você pega aí trabalho, por exemplo, na área da limpeza, na área da construção, na área de delivery, Uber, na parte de restaurante. Você vai ver o imigrante lá na parte da cozinha, na parte servindo, né? Principalmente porque você vai receber boas gorjetas, né? Bons chips, né? Então, você vê brasileiro ocupando todos os cargos. Não só desses tipos de trabalho, como outros também que eu vou mencionar aqui. Só que esses trabalhos que são mais comuns, né? Que você vai ver o imigrante ocupando inicialmente, são trabalhos comuns porque não vai exigir nenhum tipo de escolaridade. Às vezes, a pessoa acaba de chegar e ela pega essa oportunidade de cara aqui, né? Então, ela já chega direto trabalhando nisso. Não vai te exigir muito. Vai exigir, realmente, o seu tempo e a sua dedicação. Mas o nível de escolaridade não precisaria. Então, por isso que ele é um trabalho mais inicial, que é um trabalho normal como qualquer outro. e digno, tá? Nunca deixe ninguém te falar o contrário, que, ai, você vai para os Estados Unidos. Já vi muito hater, já recebi muito hater, né? Falando, ai, vai para os Estados Unidos para limpar bumbum de americana, coisa desse nível, sabe? Para limpar privada, para sei lá o quê. Nunca deixe alguém diminuir seus sonhos, aquilo que você está buscando. Só você sabe do que você é capaz. E se tiver que ser temporário, bata no peito, faz o que tem que ser feito para que você possa ir para o próximo degrau, né? Então, assim, é bem importante você ter esse posicionamento, senão, muitas vezes, você desiste de correr atrás do seu sonho, daquilo que você quer, por conta de falácias, né? De pessoas que estão lá só para te criticar, independente daquilo que você faça. Mas, ai, o que eu quero te falar com esse vídeo? Você tem esses trabalhos tradicionais que o brasileiro ocupa, né, atualmente, mas você não tem só isso. Você também vai ver brasileiro aqui ocupando os mais diversos cargos. Então, você vai ver brasileiro trabalhando em empresa americana também, num cargo altíssimo aí. Por exemplo, tem colegas nossos, né, pessoas conhecidas. A Helena, inclusive, eu já gravei com ela aqui no canal. Ela trabalha em Harvard, né? Uma das maiores universidades do mundo. Ela chegou aqui patrocinada pelo MIT. Então, ela é da área de ciências biomédicas? Ciências bio... Ah, ciência área dela, né? É. Ela dá informação na área... Ciências biomédicas. Enfim, está gravado aqui no canal o vídeo com ela também, só você procurar aí. Mas ela é da áreas, né, mais voltada aí pra medicina. Então, ela conseguiu na área dela aqui. A gente conhece pessoas brasileiros sendo dentistas, brasileiros, tendo das mais diversas profissões aqui nos Estados Unidos também. Inclusive, se você ainda não conhece o visto EB2NW, que é aquele visto que te leva até o Green Card, te permite, né, permite com que você consiga morar e trabalhar de maneira legal nos Estados Unidos. Ele é um visto pra quem tem bacharelado e pelo menos cinco anos de experiência na área. Se você quiser saber mais e você tiver esses pré-requisitos, né, você pode entrar em contato com a gente. O link vai estar na descrição do vídeo. Ou seja, você vai ver brasileiro dando muito certo aqui também. O que não pode acontecer é a pessoa não correr atrás. Você tem que correr atrás. E uma das coisas que mudou, assim, muito o nosso jogo aqui foi a gente entender isso. E você precisa estar disposto por um tempo determinado... Ah, peraí, rapidão. Eu vou... Deixa eu só mostrar essa paisagem pra vocês. Dá um overview. Olha só, essa parte que a gente está passando, a parte de Golden Beach. Eu já até mostrei ela no Stories, lá no meu Instagram. Inclusive, me acompanha lá, que é carla.marim, com dois olhos no final. Olha o tamanho dessa casa. Que bizarro. Essa casa é de frente pra praia. Olha só, tudo aqui bem arborizado, cheio de coqueirinho. Realmente, é um lugar, assim, surreal. Inspirador. Você não vê um lixo na rua, você não vê um buraco na rua. O pessoal andando de bicicleta. É um... Realmente, um outro lifestyle. Muito bonito, ó. Bonito demais. E aí, voltando ao assunto, né, uma das coisas que mudou o nosso jogo, não foi, Nenê? Principalmente no início nosso aqui, a gente trabalhou de tudo aqui um pouco. A gente também fez delivery, eu fui babá, né? Vocês conhecem um pouquinho da minha história. Eu trabalhei como babá aqui nos Estados Unidos. Assim que eu cheguei, eu já até cheguei a trabalhar em hotel também, ajudando na parte da limpeza. Então, assim, a gente fez de tudo um pouco. Mas a gente também sabia as oportunidades que tinham aqui. Então, hoje, você que é um profissional da sua área, se você tem algum serviço pra oferecer, pra vender, você pode vender ele aqui. É lógico que no início você tem contas a pagar, né? Então, você tem que manter o dinheiro entrando, né? Algo mais garantido pra você arcar com as suas contas. Principalmente se você tá em família, né? Você tem que ser um pouquinho mais conservador nesse momento, pagar as contas. Mas você pode fazer uma jornada dupla durante um período até que você consiga ir migrando de função, migrando de carreira, de trabalho, né? Então, só pra dar um exemplo pra vocês, né? Eu já até mencionei isso em outros vídeos. Ano passado, a gente conheceu um cara aqui da Flórida, que ele colocava papel de parede. Ele instalava papel de parede nas casas pra uma empresa. Isso é muito comum aqui. Você vê que nos Estados Unidos, todo mundo é cheio de papel de parede nas casas. No Brasil não tem tanto, mas aqui, assim, é muito comum eles colocarem papel de parede em tudo. E aí, ele fazia esse serviço. Até que ele aprendeu a fazer o serviço e ele descobriu que se ele fizesse pra ele mesmo, né? Trabalhando ali como autônomo, por conta própria, ele lucraria o que ele trabalharia o mês inteiro em uma semana, né? Então, na empresa, ele trabalhava o mês inteiro pra lucrar o mesmo que ele lucraria em uma semana. Então, o que ele decidiu? Ele falou assim, não, então eu vou atrás dos meus próprios clientes, monto aí a minha própria empresa, né? Trabalho aqui como autônomo e me viro dessa forma. Então, assim, você enxerga as oportunidades a partir do momento que você tá aqui, sabe? Você precisa estar aqui pra você identificar, olha, eu posso dar sequência na minha área dessa forma. Olha, eu posso correr atrás disso, daquilo. Hum, dá pra eu fazer isso aqui sem ter que depender de ninguém, de nenhum chefe. Eu posso fazer isso por conta própria. Então, essa atitude mais proativa, você tem que ter a partir do momento que você tá aqui, sabe? Correr atrás do seu. Eu sempre falo, aqui, a partir do momento que você realmente corre atrás e se esforça, sua vida acelera muito mais rápido do que no Brasil. Essa parte aqui de Sunny Isles, que é só esses prédios, assim, lindos, lindos, lindos. A avenida toda larga. Desse ângulo, dá até pra mostrar mais. Esse aqui é o prédio da Porsche. Então, tem um prédio do Porsche no carro, da marca Porsche. Legal, não é? Super lindo, lindo, lindo demais, né? Olha ali lá também. Aí vai ter vários. Tem o Jade. Ah, é. Olha a entrada dele. Tem uma água caindo. Olha isso aqui. Não, isso é o alto, assim, surreal. Porsche Design. Essa avenida, se você vir pra essa área de Miami, você tem obrigação de passar nela, porque ela é uma das mais lindas. É a Ocean Drive, né, Nenê? É, Ocean Drive. Ela pega desde lá de Miami Beach, e ela vai subindo ali de fora a fora, passando por tudo isso. Aí você vê toda essa parte de prédios. Do lado de lá tem a praia. Então, é uma parte, assim, muito bonita. Os prédios são surreais. Muito bonita. Olha o dia a dia aqui. Postão de gasolina, mobil, olha os valores ali, ó. Isso aqui, lembrando que não é o valor do litro, tá? É o valor do galão. Tá caro esse posto? Esse posto tá caro. Tem lugar que tá três e pouco. Esse mobil aqui tá... É, lógico, a área, né? Eles vão cobrar caro, sabe? O pessoal pode pagar. A que a gente coloca, geralmente, no nosso carro, ela tem que ser a melhor. A gasolina melhor que tem a premium. Ela custa uns quatro e pouco. Aqui ela tá cinco e dezenove. Tá, é. E outros lugares, que é a regular, tá três e pouco também, né? E ali é a cash price ainda. Vocês estão falando que é valor em dinheiro. Provavelmente, se for em crédito, vai ser um pouco mais. Aí, dependendo da área, vai mudar um pouquinho. Vai mudar, mas você acha ali o galão, custando, tipo, tá três e cinquenta em algumas áreas. Esse aqui que tá mais inflado. O galão, que é três litros e pouco, né? Três firmas, sete. É, quanto que tá o galão aí no Brasil? Alguém sabe me dizer? Uma média? Comenta aí nos comentários se eu souber. Pois a diferença é grande, mesmo assim. Mesmo aquele preço ali, estando inflado, né? CVS, que é uma farmácia. Você vai encontrar em todo lugar dos Estados Unidos. Vai ter uma CVS aí pra você ir. Clássico Burger King. Ah, um hype dos prédios. Ah, é bonito demais essa avenida, ó. Dá gosto de andar. Dá gosto. Se você é mulher e é da área da beleza, por exemplo, eu já até mostrei isso, compartilhei lá no meu Instagram também, arroba carla.marim, com dois horas no final. Sempre respondo caixinha de pergunta lá. E aí eu dei o exemplo, tá? Se você é mulher e vai trabalhar na área de estética, de beleza aqui, pensa em como você pode oferecer o seu serviço, coisas que muitas vezes você já faz no Brasil, você poderia oferecer ele aqui e escalar, realmente, e aos poucos ali, criando a sua empresa, né? De forma autônoma ali mesmo, podendo escalar isso. Quando eu vou fazer unha, mão e pé de gel, sei que a mulher vai entender o que é isso, eu gasto 100 dólares pra fazer a mão e o pé. A mulher fica, em média, uma hora e meia comigo pra fazer esse procedimento, uma hora e meia. Eu gasto 100 dólares. Imagina você, que é uma profissional aí, manicure, podendo ofertar esse serviço aqui. Você aprendendo ali a captar clientes através das redes sociais, né? Criando um bom perfil, captar seus clientes, às vezes até brasileiro mesmo, vai captar cliente brasileiro. Por isso que é importante, muitas vezes, você estar dentro de comunidade brasileira, né? Eles podem ser seus primeiros clientes, te dar essas primeiras oportunidades. E aí, você vai cobrar lá 100 dólares. Se você atende uma agenda média pra cheia, você atende quatro clientes por dia, trabalhar aí seis dias da semana, no final do mês, você vai estar tirando mais de 8 mil dólares. Agora, imagina que você está aqui em casal, você consegue trazer mais de 8 mil dólares pra casa e você ainda tem o seu marido, o seu namorado, a pessoa que está com você, trazendo mais uma renda. Somando vocês dois, eu não sei quanto que essa pessoa traria, né? Mas passando aí de 10 mil dólares por mês em casal. Você consegue ter um estilo de vida aqui muito mais tranquilo, sabe? Só adicionar uma coisa. Uma coisa engraçada, a gente acabou de mudar e grande parte das nossas mudanças está vindo num container de uma empresa que se chama U-Haul. É uma empresa de transportes. Ela aluga caminhonete, caminhão, van, todas essas coisas pra você transportar as coisas. E elas têm um serviço que é transportar as suas coisas num containerzinho. E essa empresa, ela oferece pra você ser um parceiro dela. E você sendo um parceiro dessa empresa, você faz a parte final do trabalho, que é, por exemplo, tá? As nossas coisas estão vindo lá de Massachusetts, de Boston, de Massachusetts, pra cá. Aí precisa de alguém pra pegar na U-Haul da cidade e levar até na nossa casa. Esse trajetozinho pequeno de trazer da empresa até nossa casa, eles contratam um... Serviço terceirizado. Um serviço terceirizado. E aí um cara me ligou falando que ele tinha que fazer essa parte. Aí eu conversando com o cara lá em inglês, ele falou assim, você é brasileiro? Ele reconheceu pelo meu sotaque. Aí eu falei, isso aí a gente foi conversando. E olha que interessante, esse cara tinha essa parceria com a U-Haul de fazer só esse trajeto final de transportar o container até a nossa casa e descarregar o container. Eles têm uns equipamentos lá, eles não fazem tudo na mão, né? Então assim, rapidinho eles conseguem fazer isso. Se não me engano, o preço que saiu para a gente para fazer essa parte era 250 dólares, eu acho. De uma parte, 400 tudo, né? 400 e pouco tudo. É, 250 dólares essa parte e esses caras fazem isso em duas horas, três horas, dependendo. Fazem esse trabalho todo, que eles têm os equipamentos todos, né? E esse cara pega uns três a quatro trabalhos por dia. Vamos botar na média três trabalhos por dia a 250. Só nisso daí, pelo menos para a gente foi 250, né? Pode ser que outras áreas sejam mais. Já deu 750 dólares. Claro, ele tem que pagar o ajudante dele, deve pagar mais uns 200. Então esse cara sobrou para ele no final do dia mais de 500 dólares num dia que ele trabalha aí fazendo três serviços desses. Então assim, são outros trabalhos que a gente nem imagina que existem e que pode ser rentável. É, às vezes você estando aqui, né? Do Brasil você vai pesquisar muitas coisas e tudo mais, mas é diferente. É quando você está aqui que você consegue enxergar, sabe? Já ouviu aquela expressão? Oportunidade. Ela é cabeluda na frente e careca atrás. Só ela vai passar uma vez. E você tem aquela chance de agarrar, porque se você não agarrar, ela vai embora. Ela vai para outra pessoa que esteja pronto ali. Você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser a pessoa certa e estar na hora certa ali também. Não adianta só, né? Estar no lugar certo e na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa. Então para isso, é você estar atento, é você estar pesquisando, é você fugir do óbvio que é o que todo mundo faz. O que é o que todo mundo faz? Ah, eu vou procurar um emprego ali e vou ficar minha vida inteira naquele trabalho. Nada errado, nada contra isso. Mas o errado é você desejar mais, querer mais e não se permitir, né? Eu falei assim, se arriscar e correr atrás desse mais. Você precisa se permitir estar atento a todas as oportunidades. Começa a pensar com a mente mais empreendedora, tipo de negócio. Ah, como que eu poderia ganhar mais ou lucrar mais fazendo esse mesmo tipo de serviço? Ah, o que eu preciso aprender para poder colocar isso em prática? Como que eu vou fazer a captação de cliente? Como que eu posso, sabe, desenvolver a minha carreira nos Estados Unidos, o meu serviço e vender ele para as pessoas sem precisar ficar refém, talvez, de trabalhos que eu não queira fazer, sabe? Então isso tudo são perguntas que você tem que fazer com constância. E se você quiser realmente morar nos Estados Unidos, saiba que tem para todos os gostos. Tem a opção, assim, de trabalho para todos os perfis, para todo tipo de pessoa, né? Basta você correr atrás daquilo que você acredita e merece, né? Então você entendendo como captar cliente, entendendo como que você vende o seu serviço, você consegue aí facilmente, né, Nenê? Eu falei assim, vendendo realmente, principalmente você morando perto de comunidade brasileira, que você consegue fazer um networking muito fácil, conseguir divulgar os seus trabalhos de uma forma mais fácil, né? Porque, às vezes, inicialmente, a língua pode ser uma barreira, mas se você for captar cliente brasileiro, você não vai ter essa desculpa. Você vai conseguir vender seu serviço para a comunidade. Então, assim, você... Tudo isso é estratégico. Por isso que eu sempre falo, muitas vezes, para você decidir morar no estado, que vai ter uma comunidade brasileira grande, porque suas primeiras oportunidades vão estar ali, né? Então, tudo isso, você tem que pensar quais outros serviços que daria para vender, onde eu consigo ser mais bem remunerado do que só vender a minha hora de trabalho. Porque, principalmente, para você que quer morar na Flórida, aqui na Flórida, o salário mínimo é 11 dólares por hora. Massachusetts é 15. Ok, que em muitos lugares, você vai ganhar mais do que esse salário mínimo. Você vai poder tirar, às vezes, no final do mês, R$2,500, R$3,000, R$3,500 para mais do que só o salário mínimo. Mas como que você faz ainda mais? Como que você não fica refém só nesse valor, sabe? E a única forma de você escalar ou é vendendo produtos e serviços, só que serviços mais caros. Porque se você vai vender só a sua hora, você vai ficar preso num salário menor. Se você vender serviços de verdade, né? Ou seja, igual eu falei, você vai fazer a unha. O serviço ali, de uma hora e meia, deu 100 dólares. Você vai fazer serviço de mudança, né? Contrata aí um ajudante, você cuida mais da parte da gestão. Muitas vezes, não é nem você que vai lá carregar as coisas. Você só contrata a pessoa que vem de hora de trabalho e fica na parte mais administrativa ali. Você vai ganhar em cada mudança 250 dólares. Então, assim, tudo isso, todas essas oportunidades, é você que tem que correr atrás. E muitas vezes, você só vai encontrar essa oportunidade quando você já está aqui, né, Nenê? Você enxerga, você... Não sei, é difícil de falar. Quando você está aqui e vê as coisas acontecendo, você consegue ter a linha de raciocínio. Quando você vê de longe, não enxerga o dia a dia, os detalhes assim, você não consegue entender. Mas quando você está aqui, você repara, você conversa com pessoas, você vê as coisas acontecendo, é mais fácil de clarear a mente, de correr atrás, de entender o funcionamento das coisas. Exato. Olha só essa rua que a gente está passando agora. A gente está desvendando alguns lugares aqui. A gente está passando nesse lugar ali, que é Lugan. Sei lá, Lugan. Eu achei a Lugan Barco aqui, pelo que estava na placa. Estava na placa, né? Vamos bicar. Isso é uma qualidade boa, tá? Você é uma pessoa curiosa, que questiona, que corre atrás, vai te abrir muitas oportunidades também. Não, está fechado ali. Está fechado? Ah, não, bebê, pô. Não, não. Vamos trilhar outros caminhos. Vamos trilhar outros caminhos. Aquela oportunidade não deu certo, mas temos outro aqui na frente. O objetivo final é o mesmo, a gente só altera a rota. O objetivo. Será que a gente pode entrar aqui? Pode. Pode sim. Vamos ver. Ah, o carro de polícia aqui, eles fazem no Dodge, ao nível. O carro de polícia aqui é um Dodge. Olha lá os barcos. Não sei se vai dar para ver direito. Gente, a gente está desvendando junto com vocês. Olha isso ali. Ah, vivem a cores. Ah, vivem a cores. Nossa, esses barquinhos são legais. São. É legal. Então, assim, muitos lugares aqui na Flórida, olha aquele ali. É um show de vida realmente, bem mais. É diferenciado, não sei explicar. Você tem que estar aqui para sentir, para viver essa experiência. Olha o postezinho também, bonitinho, conversível. Olha o tanto de barco que tem. É como se fosse um estacionamento de... Olha lá, tem um tanto ali. Estacionamento de barcos. Bem legal essa área toda. Cheio de coqueirão. Bem a cara da Flórida mesmo. Uma outra opção de trabalho também, onde você consegue vender o seu serviço, muito mais caro do que só vender uma hora de trabalho, é, por exemplo, a área de fotografia. Eu conheço diversos fotógrafos aqui nos Estados Unidos que realmente seguiram essa carreira aqui, ou seja, ganham a vida fazendo fotografia, filmagem. Então, por exemplo, aqui também tem muito brasileiro, igual eu falo. E aí, brasileiro também casa, brasileiro também faz festa de aniversário, também precisa tirar foto, fotografia mais profissional, mais corporativa. Então, esse tipo de serviço aqui também tem muita demanda. E aí, eu conheço diversos brasileiros onde você vai fazer, por exemplo, uma sessão de foto é 350 dólares. Uma sessão. Uma sessão leva aí, muitas vezes, 50 minutos a uma hora. 350. Se esse cliente atreende dois ou três por dia, ele consegue já fazer o que uma pessoa faria uma semana inteira de trabalho. Só tem um fotógrafo aqui na Flórida que não ganha dinheiro com isso. Sou eu. Eu vivo tirando foto da Carla e não recebo um centavo por isso. Mas eles não recebem o beijinho que você recebe, olha só. É o melhor fotógrafo do mundo. Por mais que eu peço pra tirar mil fotos e ele erra todas, uma fica boa. É o melhor fotógrafo do mundo. É verdade, né? Mas isso é especial, olha só. E aí, ó, gente, é sério. Essa profissão, pra você que sabe editar foto, sabe tirar boas fotografias, assim, e souber captar cliente, todos os serviços de demanda que tem no Brasil vai ter aqui também, cara. E aqui, às vezes, a concorrência é menor porque você quer caçar a pessoa pra fazer e você não acha. Tem pouca concorrência aqui, sabe? Então acho que a gente precisa incentivar mais esse lado mais empreendedor, mais proativo e autônomo da pessoa pra que ela realmente trabalhe com aquilo que ela gosta aqui, pra que ela consiga ter uma vida mais próspera sem depender somente de serviços que essa pessoa estaria vendendo na hora de trabalho, por exemplo, né? Cara, e se você é bom de serviço, você no início vai demorar um pouquinho, talvez, pra conseguir seus clientes, mas uma vez que você começa a ficar conhecida, as pessoas vão te indicando, vai ficando cada vez mais fácil. O boca a boca é muito forte também. O boca a boca é muito forte. Às vezes, tem gente que precisa de um tipo de serviço. Vou dar o exemplo desse que a Carla deu, de fazer a unha da mão e do pé. Se ela tem uma amiga aqui que tá procurando alguém e a Carla vai e fala assim, não, faz com a fulana de tal que ela faz pra mim, faz muito bem. Não importa. Essa pessoa tem 90% de chance de contratar. Ela não vai ir na internet, deixa eu ver se eu acho outra, deixa eu ficar perdendo tempo, ver se eu acho um mais barato. Já vai direto na indicação. Já vai direto na indicação. Então, isso é muito poderoso quando você começa o seu serviço. E são serviços que a gente fala, serviço que tem recorrência, né? Então, se você tem uma mentalidade mais empreendedora, você vai ver que recorrência é a alma do negócio. Recorrência é aquilo que o cliente tá sempre voltando, né? E consumindo de você outras vezes. Então, unha, você não faz uma vez só. Eu faço a cada 15 dias, pelo menos. Tudo bem que agora eu preciso fazer mesmo, né? Mas, geralmente, a cada 15 dias. Então, vira e mexe, eu volto e faço de novo. Se você vai cortar cabelo, cortar, fazer a barba, você fica fixo naquele barbeiro. A gente chegou aqui na Flórida e eu não achei ninguém ainda. Faz parte, faz parte. Mas aí fica fixo naquela pessoa porque você gosta daquela pessoa. Você quer fazer o serviço com ela. Se você vai tirar foto, né? Então, você tem algum evento. Seu evento de aniversário. Muita gente tira foto aqui na época de Natal pra fazer aquele cartão de Natal. Aniversário, festa de infantil, festa de criança. Essa pessoa, ela vai contratar e ela vai te indicar pra outras pessoas também que estão na mesma, né? Precisando do mesmo serviço. Aquela foto de gestante, sabe? De mulher grávida. O tanto que eu vejo fotógrafo aqui na região fazendo grana mesmo, vivendo de fotografia, tirando, fazendo ensaio de mulher grávida. Nossa, é muita gente. Então, assim, você tem que estar aqui, tem que entender das oportunidades do lugar, tem que correr atrás da sua oportunidade, enxergar como que eu posso fazer a minha carreira dar certo aqui. O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Muitas vezes, você vai ter que fazer a jornada dupla durante um período, que é aquilo que eu falei, né? Então, às vezes, você vai ter que chegar aqui, as contas não param. Você tem que pagar as contas, né? Então, você vai ter custo fixo ali da sua casa, carro pra pagar. Às vezes, você tá trabalhando no lugar, você tem que trabalhar lá. Enquanto isso, você faz a jornada dupla. Vai trabalhando, né? Em paralelo com aquilo que você realmente quer. Até que o que você quer se torne o principal, né? A sua renda principal aí, né, Nenê? Isso. A gente fez muito isso juntos, né? Lembra, Lênia? Lembro, Lênia. Do Uberzinho de madrugada, você lembra? Lembro bem. Pra quem não conhece, quem é novo no canal, a gente, é... Há uns anos atrás, quando a gente tava se estabilizando aqui, a gente trabalhou muito de Uber. Aí, a Carla, ela trabalhava numa família de babá. Ela ficava lá nove horas por dia. Ela demorava, sei lá, meia hora pra ir, meia hora pra voltar. E ficava lá mais nove horas. E, enquanto isso, eu trabalhava vendendo coisas na Amazon. E, depois que ela terminava na família, sendo babá, e eu terminava em casa, a gente ainda... Ela voltava com o carro, me buscava, e aí, a gente ia fazer delivery ainda no Uber Eats de noite, né? Então, era a nossa jornada dupla e foi essa. Até a gente migrar pra aquilo que a gente queria. Então, assim, principalmente pra você que estiver vindo em família, em casal, é importante esse alinhamento que vocês deem, sim, muito apoio um pros outros, né? Então, assim, todo mundo bem alinhado, em pró do mesmo objetivo, que é fazer a família prosperar, dar um outro salto no padrão de vida, né? E até que isso aconteça, não é do dia pra noite, não é dado, mas é conquistado, mas vai acontecer. Até que isso aconteça, vocês vão precisar aí, realmente, se dedicar um pouco a mais, fazer mais do que a média, que é só aquelas oito horinhas, né? Trabalhar um pouco além disso, pra que, de fato, você consiga migrar pra aquilo que você quer. Mas vale muito a pena. Vale. Vale muito a pena, né, Nenê? Vou mostrar ali, ó, pra quem ficou até o final. Olha que lindo, olha que lindo esse lugar. Quem ficou até o finalzinho, aquela área bonita ali na frente, quase na hora do pôr do sol, praticamente, né? Tá bem bonito ali, tem umas pessoas aproveitando ali. Bater palma pro pôr do sol. Tá muito lindo. Ó, e se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, a gente tá rumo, né, aos 100 mil inscritos, né, Nenê? Rumo aos 100 mil esse ano ainda, né, Ben? 100 mil esse ano, simbora, vai dar certo. Ó, checa aqui também na descrição desse vídeo, vai estar todos os links importantes. Toda a opção aí que você tem, se você deseja hoje tirar o seu visto americano, precisa de uma assessoria completa, os links importantes vão estar na descrição desse vídeo. Checa aí. Se você estiver vendo pelo celular, clica em mostrar mais, que aí vai aparecer, tá? E... Olha aquele barco ali. Nossa senhora, isso é um iate gigantesco. Gente do céu. É o povo andar de bicicleta. É uma delícia esse lugar, olha isso aqui. Pega seu domingo em família, vem andar de bicicleta. É que ninguém, tipo, é todo mundo andando, então você se sente de boa, não fica com uma coisa... Sei lá. Sabe? É um passeio de verdade, né? Gostoso. Ó, checa aí os links da descrição, vai lá no meu Instagram, que é arroba Carla.Marinho e maratona o canal, né, Nenê? Sim, vídeo todo dia. Aposto que se você voltar aí, vai ter um monte de vídeo que você não viu. Ó, e manda... Se você quer um beijo, um abraço, manda aqui nos comentários, que a gente vai te mandar beijo e abraço no próximo vídeo também. E pra esse vídeo, o beijo e abraço vai ser pra Bia, pro Matheus e pra Camila, que sempre comentam aqui no canal, se inscreve aí também e comenta aí. Beijo. Tchau.